Você não nasceu no dia que você pensa que nasceu. Eu tenho falado aqui no canal algumas vezes que esse personagem que você vive, a Kátia, a Márcia, a Ana Maria, o Gabriel, todos vocês e eu, fomos nascendo ao longo de vários anos, mais precisamente 21 anos. Então hoje, dando continuidade à nossa série Educação Consciente, eu quero falar de vários nascimentos. Eu falei já algumas vezes aqui no canal que o personagem, o Ego, tem quatro partes. O corpo físico, a vida que o anima, as emoções e a mente. Quatro partes que formam essa criatura aqui, que eu sou e que você é. E que, na verdade, não é quem realmente somos, é só o personagem. Mas esse personagem vai nascendo pouco a pouco. Isso pode ser um pouco técnico e essa é uma informação da antroposofia, na qual eu estou me baseando para fazer aqui esses vídeos sobre minha experiência como mãe. como mãe de crianças que participam da Educação Waldorf, da Pedagogia Waldorf. Pois bem, quando o corpo físico nasce, quando você nasce, o dia do seu nascimento, na verdade, quem nasceu foi só esse físico. E nascimento é uma palavra que significa que ele se tornou, de certa forma, independente do corpo de origem. Então, eu, quando tive minhas filhas, tive lá uma gestação de perto de 40 semanas, 9 meses. E durante esse tempo, o corpo do bebê e o corpo da mãe, das minhas filhas e meu, éramos praticamente um só. Mas quando acontece o nascimento, esse corpinho se torna independente. A gente diz, teoricamente, porque sabemos que o corpo, mesmo tendo se tornado independente, nascido, ele necessita de cuidados. E o ser humano é aquele, na face da Terra, que mais necessita de cuidados após o nascimento. Nascer significa me tornei individual. Eu não sou mais parte daquele outro corpo, da minha mãe. Mas eu disse que o ego tem quatro partes. Então, de acordo com a antroposofia, a gente leva, após o nascimento, vários anos para desenvolver o corpo físico e torná-lo, de fato, individual. Ao longo desses anos que o corpo físico se desenvolve, o nosso próximo componente do ego, a vitalidade, que é chamada na antroposofia de corpo etérico, ele ainda não é independente. Ele ainda não é individualizado. Essa energia vital, ou esse corpo etérico, faz parte de um outro corpo, que pode ser da mãe, dos cuidadores, da avó, até mesmo da professora, daquela que cuida. Então, a criança pequena utiliza desse elemento externo para manter esse corpo etérico em si que vai nascer. Mas, anos depois, perto dos sete anos. Uma vez que ele nasceu, ele vai levar um tempo para se desenvolver e se tornar, de fato, independente. E mais sete anos, nasce outra estrutura, chamada corpo astral ou as emoções, que é lá na nossa adolescência, entre 12 e 14 anos. Mais tarde, um período de mais sete anos, perto dos 20, 21 anos, nasce a nossa última estrutura do ego, a mente. A sua capacidade de pensar por si mesmo. Todo esse assunto é bastante complexo. Então, se você quiser aprender mais, eu sugiro que você entre no site da Editora Antroposófica, busque ali desenvolvimento humano, educação, pedagogia Waldorf, e tem muita literatura. Muita coisa para você se aprofundar, que eu não tenho tempo aqui nesse vídeo. Mas eu posso te dizer que a gente leva todo esse tempo para desenvolver esse ego, para ser esse personagem, que muitas vezes a gente pensa que é. Mas a gente está aí, olha, desenvolvendo o personagem. Então, quando o corpo físico nasce, quando se torna separado da mãe, eu disse que ele leva tempo para, de fato, se desenvolver. E assim, sucessivamente, as nossas outras partes. E como é que o corpo se desenvolve? Ah, ele se movimenta. Tudo aquilo que a gente não usa, atrofia. Já ouviu falar disso? Então, é natural que criança, pequena, goste de correr. Correr, subir, andar de bicicleta, subir em árvore, subir na cadeira, subir no armário, na geladeira. E se movimentar de todas as formas possíveis. Porque isso é natural. Isso acontece ao longo dos primeiros sete anos. E se estende além dos sete anos. Bastante. Mas nos primeiros sete anos, muito. O que acontece quando a criança pequena fica na frente da TV? Ou ali, ó, no celular. Ou no seu joguinho. O que é que está se movimentando? Você pode me dizer, a mente? É. Mas a mente, de fato, de acordo com a antroposofia, vai aparecer e se desenvolver. Muito mais tarde. Tudo a seu tempo. A gente vive num mundo hoje que a gente tem muita pressa. Eu vou até falar disso num vídeo próximo. Mas a gente quer que tudo aconteça agora. E não a seu tempo. Então, preste atenção. Aquela criança que fica muito aqui. Ou na frente da TV. Quando isso aqui desliga. Ou quando a TV desliga. Essa criança fica super, mega, hiper, ativa. O que quer dizer isso? Ela tem muita dificuldade de ficar sentada na escola. Porque o corpo, ele ficou parado tanto tempo. Que ele precisa se mexer. Ele precisa correr. Ele precisa ir para todos os lados. É como se a gente desse corda na criança. Aqui. Sendo ela um brinquedinho, né? Você está dando corda. Aqueles brinquedinhos de corda. E de repente, você solta a corda. O que acontece? Lembra dos brinquedinhos? Eles saem pulando assim. Então, no vídeo de hoje eu quero falar disso, né? Esses instrumentos da nossa vida. O seu celular que você está usando. Esse vídeo aí que você está usando, assistindo. São fabulosos. Eu adoro meu celular. Eu adoro falar com gente do outro lado do mundo. Até mesmo olhando para eles. Eu adoro ter nas minhas mãos toda a informação que eu preciso. Quando eu era criança, eu tinha que ir à biblioteca. Hoje, está tudo aqui na minha mão. Eu acho fabuloso a gente ter computador, internet. Tudo é fabuloso. Mas a minha geração foi uma geração que teve isso mais velho. A gente teve isso praticamente adultos. Então, tudo bem. Mas as minhas filhas, não. Elas nasceram na era da informação. E sabe o que eu fiz? Contei para você lá no primeiro vídeo da série. Eu fui lá na escola Waldorf e disse Eu não quero que essas meninas tenham Uma informação na escola e outra em casa. Então, o que é que esse cara aí, Rudolf Steiner, disse? Como é que eu faço para ser coerente? E quando eu li essa informação Sobre o nascimento das nossas diversas partes E que a gente leva tempo para chegar na Terra E que tudo deve acontecer a seu tempo Eu falei Isso está certo Então, enquanto essas meninas são pequenas Eu vou dar para elas toda a oportunidade do mundo De correr De subir De fazer todo o movimento que elas queiram Porque o corpo é a nossa primeira morada E ele deve ser entendido como o templo O templo físico desse Que é incomensurável Infinito E perfeito E que por um tempo tão pequeno Vem morar aqui Então, se você conhece uma criança Um pequeno Que está aqui, ó E que está aqui numa tela E se for possível Desvie Para que ele faça O que deve fazer naquele momento E não fique tão acelerado aqui Porque quando isso aqui acelera Os membros Inevitavelmente vão ter que acelerar Em algum momento E isso também é para você Porque o teu corpo Já é o templo da tua alma E uma coisa que ele precisa É movimento E esse é o recadinho Que eu quero dar hoje Minha experiência como mãe As minhas filhas As minhas filhas tiveram celular O celular, só na adolescência Computador, só a mais velha tem Ela tem 18 anos E por que isso? Porque tudo acontece ao seu tempo Eu não me arrependo nem um pouquinho disso Nem por isso São menos inteligentes E menos capazes Que outros jovens Ok? Então se você gostou desse vídeo E de alguma forma Entendeu o meu recado Dá um gostei para mim Deixe para mim o seu comentário E não esqueça de assinar o canal Ser Felicidade Para a gente Não apenas ser mais feliz Mas ser quem realmente somos Um beijo E não esqueça de assinar o canal